Gente, tudo bom? Tudo em paz? Pessoal, tá ouvindo esse barulhinho? É um passarinho que tá aqui, ele entrou aqui embaixo do meu pé de feijão nabilabe, né? Como tá muito fechado aqui, acho que ele não tá conseguindo sair. Porque, é lógico, aqui pra baixo tem saída, né? Mas ele, acho que tá meio, tá se sentindo meio preso aqui dentro, tá conseguindo sair. Porque época de chocar não é, né? Então, o que que ele tá fazendo aqui, né? Eu acredito que ele não esteja conseguindo achar a saída. Bom, gente, mudando de assunto, né? Eu vou fazer minha colheita hoje, dia de colheita, graças a Deus. Pessoal, como é que tá a quarentena de vocês aí? Eu não estou saindo. Eu saí ontem, fui pagar uma conta, né? Tentar pagar uma conta pela segunda vez que eu tentei pagar. Primeira vez eu levei o código de barra errado, né? Não consegui. Fui ontem, mas depois do expediente. Já tava até escurecendo já. Aí depois que eu coloquei todos os dados ali da conta, né? Que eu ia pagar. Como ela já está atrasada e eu não consegui pagar mais no caixa eletrônico. Vem informação de que eu teria que pagar no caixa humano, né? Resultado. Segunda vez não consegui pagar. Mesmo não querendo sair, a gente acaba tendo que sair, né? Infelizmente. Porque é uma conta que o juros aumenta a cada dia. Bom, pessoal. Então, começando a minha colheita de hoje, né? Vou começar pelo quiabo. Começar pelo quiabo. Olha, pus aqui minha caixa aqui, né? Agora eu adorei colher nessa caixa. E... Opa, caiu aqui. Adorei colher nessa caixa porque cabe tudo, né? Cabe todas as minhas colheitas, né? Tudo que eu for colher, ele cabe aqui. E ela... Por ela ser grande, espaçosa. Nossa, eu fico tranquila, né? Porque eu pegava um monte de vasilhinha para colher e tal. Enchia uma, pegava, enchia outra. E... Aí depois eu falei, ah, sabe uma coisa? Eu vou levar essa caixa aqui que eu acho que vai dar mais certo. Aí eu estava pensando, gente. Mesmo que eu... Que eu faça colher toda semana nessa caixa. Eu sempre vou ter uma foto diferente, né? Mesmo que seja... Mesmo sendo até os mesmos... Os mesmos produtos que eu colho. Jamais... Jamais terá... É... Terão, né? Duas fotos iguais. Né? É interessante. Porque a quantidade dos produtos vão ser diferentes. A coloração será diferente. A coloração será diferente. O local que eu vou colocar cada produto na caixa vai ser diferente. Nunca vai ser igual da colheita anterior. Então... Sempre teria uma foto diferente, né? Mesmo eu colher... É... Colocando no mesmo espaço. Gente, tem mais ali embaixo. E tem mais uns pés ali. Tá vendo aquele curvadinho ali, ó? Olha lá. Aqueles curvadinho ali. São pés de quiabo. Então, os que estão mais próximos a mim aqui, eu já colhi. Deixa eu ver se tem mais algum mais próximo aqui. Não, eu já colhi tudo. Então, agora vamos para aquele que estão lá embaixo. Vamos lá. Prontinho, gente. Quiabo colhido. Né? A quantidade foi essa. Ah, que pena, né? Tá diminuindo. A cada semana eu tô colhendo um pouquinho menos. Mas eu colhi uma quantidade muito boa de quiabo. Alguns quilos... Alguns bons quilos de quiabo eu consegui com esses meus pezinhos. Então, tá mais que... É... Foi mais que satisfatório a minha produção, né? Tô contente. Tô muito feliz. Gente, agora aqui eu tenho chuchu. Eu não vou colher só esse, não. Acredito que tenha mais. E... Mas aqui, nesse espaço aqui... Nesse espaço que eu estou, eu só tenho este. E ali tem... Tenho bastante ramas ali, mas tem bastante mato também. E eu tô de bermuda, então eu não quero entrar ali com as pernas desprotegidas, não. Né? Que a gente evita passar em bichinho, em alguma taturana. Então, eu não quero entrar ali, não. Eu inventei de vir fazer colheita de bermuda. Então, eu vou ficar limitada pra entrar nesse espaço aqui. Ah, tá vendo ali, ó? Tem pé de chuchu ali. Provavelmente tenha mais chuchu, mas eu não vou entrar ali, não. Certo? Eu vou ver num lugar que esteja mais... É... Com menos mato. Bom, então por enquanto... Por enquanto só esses dois. Mas eu acredito que... Que eu vá procurar mais... Alguns... Alguns... É... Chuchus. Certo, pessoal? Gente, agora aqui, aproveitando que eu estou aqui mesmo. O que que eu vou colher aqui pertinho? Que abre eu já colhi. E olha, ó. Minha agendinha tá ali. Quiabo, chuchu. É... Pra colher. Pimenta. Vamos então de pimenta. Biquinho. Né? Meu xodózinho que eu tô colhendo toda semana. Nossa, meu vidrinho tá quase cheio. Já tô consumindo. Nem não tô esperando ela curtir muito, não. Já tô... Já tô consumindo, né? Tava aflita pra... 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 Comer essa pimenta. Então, ela nem não tá totalmente curtida. Mas eu já estou consumindo. Olha que maravilha, gente. Eu pôr aqui na caixinha. E vamos colher mais um pouquinho. Essa pimentinha é deliciosa. Pessoal, entre as pimentinhas, né? Entre elas, as que eu já comi, alguma ou outra pode ter um pouquinho de ardor. Percebi isso. Uma... De vez em quando, a gente põe uma na boca e ela tá um pouquinho ardida. Mas sabe por quê? Essa pimenta, ela não é ardida, né? Ela é uma pimenta doce. Mas acontece que eu tenho pimentas ardida aqui no quintal, né? Eu tenho a pimenta comari. Então, como eu tenho pimenta ardida próxima, os insetos levam o pólen de uma pra outra. E acaba fazendo com que essa pimenta, que não é ardida, algumas acabam sendo polinizadas com o pólen da outra pimenta, da comari, que é a única ardida que eu tenho aqui no quintal, e ela ficar um pouquinho ardida. Então, eu já me deparei com uma ou outra que está com ardor, tá com ardor, né? Porque ela não tem ardor nenhum. Né? Então, isso aí pode acontecer. Aí, pode ser que algum dia alguém tenha em casa, plante em casa, e vai sentir um pouquinho ardida. Falar, mas... Né? Vai ficar em dúvida. Ó, mas disseram que essa pimenta não é ardida, por que que ela está ardida? Mas é isso que acontece. Os insetos, né, levam o pólen de uma florzinha pra outra. E a florzinha dela aqui. Cadê aqui, ó? De uma florzinha pra outra. E com essa, eles podem fazer um acasalamento de duas espécies, né? Duas espécies. E aqui não é ardida, acaba ficando ardida. Gente, aqui eu tenho ainda um pouquinho de feijão. Feijão... Feijão... É... É... Ai, gente. Feijão de corda. Tá no finalzinho também, né? Então, eu vou colher essas vagens. Vou ver se tem mais ali. Acho que eu tenho mais ali um pouquinho. E depois do feijão de vagem, eu vou colher o miúdo, né? Como eu tenho colhido toda semana. Gente, ontem eu fiz feijão miúdo só assim com alho, né? Não quis nem botar muito tempero. É... Refogadinho, né? Como se fosse um feijão comum, mas assim só com alho. Não quis botar muito tempero. Não. Gente, mas que delícia, né? Eu lembro quando eu era criança que eu não gostava desse feijão. E hoje em dia, gente, ele tem um sabor tão gostoso, feijão miúdo. Tão saboroso. É... Tão delicado, né? Um sabor tão delicado. Que eu falei, gente, como é que eu não gostava, né? Por que será que eu não gostava? Gente, essas aqui estão secas, ó. Mas eu já vou colher também. E essas aqui eu vou deixar pra... Pra... Pra próxima... Próxima semeadura, né? Na época de semear novamente. Eu já tenho já... Algumas vagens. Deixar aqui. Acho que vai ser só essas mesmo. Não vou ter... Não vou colher uma quantidade que dê pra... Pra fazer, não. Então agora eu vou dar uma saídinha que eu vou colher este aqui. Que é o feijão miúdo. E o feijão miúdo, ele tem mais... Tá produzindo em maior quantidade. Então eu vou demorar um tempinho mais. Mas... Daqui a pouquinho eu volto com ele já colhido. Pessoal, eu disse que ia voltar depois que eu tivesse colhido o feijão. Mas depois eu pensei... Ah, não. Vou levar o pessoal junto. Vamos colher junto esse feijão. Então eu tô colhendo o seco também. Só que na hora de fazer, pessoal, eu faço assim. Eu separo, né? Pra não ficar... É, porque se eu fizer o seco junto com o verdinho... O feijão fica todo escuro, né? Barronzinho. Então eu gosto de fazer separado. Se bem que o seco também... O seco também, a cor... O sabor dele não é o mesmo. Não é o mesmo de quando ele está verdinho. Mas eu faço do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu faço o verdinho, eu faço o que está seco também. Não deixo perder nada. Olha, gente, a quantidade que tem. E tem... Aqui... Gente, tem muito feijão. Tem muito feijãozinho. E olha que foram poucos pés, né? Foram poucos pés que eu plantei. É o tipo de coisa que pra gente consumir, assim... Em casa, nem dá pra plantar muito mesmo, não. Porque senão a gente não dá conta. Né? Se for pra comer ele assim, verdinho, assim... Se plantar muito, a gente acaba perdendo. Pessoal, olha aqui, ó. Tem ali pra cima. Agora realmente eu preciso sair, porque eu tenho que subir aqui nesse tronco. Ó, vou pôr o pé aqui. Ali, ó. Tem um lugarzinho aqui que eu vou pôr o pé. E pra facilitar eu subir. Então, não dá pra... Pra ser com o celular na mão mesmo, não. Mas eu já volto já, já, já. Daqui a pouquinho. A gente tá tudo caindo aqui. Aqui, ó. Tá tudo caindo aqui no chão. Pega um, cai outro. Gente, nem eu tô acreditando a quantidade de feijão que eu colhi. Olha, olha a quantidade, pessoal. A verdade é que eu colhi seco, né? Assim, maduro, igual esse aqui. E verdinho. Colhi tudo. Os secos e os maduros, ou eu faço separado, ou eu faço junto com o feijão normal, né? Porque ele tem uma corzinha marronzinha também, então, se eu fizer junto com o verdinho, ele vai ficar com a... O verde vai ficar com a coloração do que já está seco. Então, eu vou... Eu posso optar ou por fazer separado, ou por fazer junto com o feijão normal, né? Do dia a dia. Mas, olha, eu fiquei... Eu tô assim, maravilhada com a quantidade de feijão miúdo que eu colhi desta vez. Realmente foi uma quantidade maravilhosa, pessoal. Tô muito, muito, muito contente. Certo? Agora vamos pra próxima colheita. Gente, eu ia colher feijão labilabe, mas eu não vou nem colher, porque eu colhi muito, muito feijão miúdo. Eu vou ter que debulhar, né? Vou ter que ter um tempo, assim, bem razoável pra debulhar. Então, essa semana eu vou pular o feijão labilabe. Não vou colher. É, vamos ver o que eu tenho agora. Ali, ó, olhando na minha listinha ali. Ah, pessoal, agora eu vou colher. Acho que eu tenho que pegar com as duas mãos aqui. Não, acho que dá pra ir com uma só mesmo. Porque tá pesado. O trem tá pesado, gente. Vocês nem podem nem imaginar. Ela deve ter aqui já uns 2,5, 3 quilos aqui. Tá bem pesado. Vou pôr aqui por enquanto. Então, pessoal, o que eu vou colher agora vai ser cará. Aqui, ó, pertinho do pé de cará. Pessoal, muita gente fala, é, ó, espera cair, espera cair no chão, que quando cai no chão, ele tá no ponto de consumir. Mas só que o seguinte, os que eu acho no chão, eles estão comidos, né? Já estão comidos por, eu não sei dizer o quê, né? Se é rato. É, não sei dizer o quê, não. Sei que ele já tá comido. Então, eu não consumo, não. Eu prefiro colher, que eu sei que ele tá limpinho, né? Sem problema. Aqui, ó. Gente, olha o tamanho desse cará. Vou mostrar desse lado aqui, ó. Olha que maravilha, ó. Carámoela. Olha o tamanho da criança. Olha que maravilha. Vamos pôr aqui. Vamos aqui de novo. Vamos ver se eu acho, acho que grandão, grandão desse aí. Deve ter até mais, mas aqui tá bem fechado também, né? Então, eu não vou achar grandão, assim, todos grandões, não. Esse aqui tá menorzinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá menorzinho. Gente, um dia eu vi uma youtuber, ela trabalha com horta também. É, tá bem famosa ela, muito famosa. Só que faz tempinho, eu não vou lembrar quem é, mas eu sei que é uma pessoa, assim, muito... É, bem famosa na internet. E ela diz que esses miudinhos, assim, esses menorzinhos, ela nem descasca. Quando ela vai fazer, ela faz com a casca e tudo. Então, assim, também, eu achei legal a dica dela, que ela deu, né? Então, os maiores, tudo bem, eu descasco. Mas esses menorzinhos, eu não tô descascando, não. Deixa eu entrar aqui nesse bequinho aqui, pra ver se eu acho mais alguns. Com certeza tem, né, pessoal? Onde tem um, geralmente tem dois, tem três, tem até mais. Mas eu tenho que procurar com antecedência, pra na hora da colheita eu já saber mais ou menos onde eles estão. Aquele grande que eu colhi, eu vi antes, né? Eu já, eu vi, eu localizei ele antes. Então, eu fui certinho nele, porque eu sabia onde ele estava. Mas aqui no meio tem mais. Aqui, ó. Mais um aqui. Provavelmente, provavelmente tem mais. Aqui, outro aqui. Olha, gente. Olha o que eu digo pra vocês, ó. Os que, os que, os que estão, esse aqui ele não tá no chão, ele ainda tava no galhinho. Mas ele tá encostado, aqui em cima, né? Aqui eu tenho uma, um, uma cobertinha ali. E ele tava encostado na coberta. Olha, eu não sei dizer o que que comeu, né? Não sei dizer se é rato, se é. Então, esses assim eu não consumo, não. Eu deixo pra compostagem. Por isso que eu digo, que os que estão no chão, eu sempre encontro assim. Às vezes eu encontro até metade dele já, já comido, né? Então, como eu não sei o que que é, eu acredito que formiga não seja. Formiga, eu acredito que não seja, não. Aí, então, pelo sim, pelo não, eu não consumo. Bom, então essa quantidade já tá ok. Ok, agora vamos ver, novamente, olhando aqui. Vamos acolher, feijão miúdo. Ah, pessoal, vamos ver agora se eu tenho goiaba. Agora vamos a goiaba. Vamos ver se eu tenho alguma coisa de goiaba. Vou deixar aqui. Enquanto isso, eu vou ver se eu tenho goiaba. E aí E aí E aí E aí E aí